Nós estamos de volta aqui do Residencial Maria Pires Perilo, onde daqui a pouquinho ocorre a cerimônia de entrega das 260 casas aqui do Residencial, completando as 740 no total. Governador Marconi Perilo ao vivo, Palmeiras em Foco, com chuva, mas o seu presente para a entrega de 260 casas. Esse é um dia de alegria muito grande, como entregar casas para mais de 200 famílias do Residencial Maria Pires Perilo. O ministro das cidades Alexandre Baldi ao vivo, 260 famílias beneficiadas com casas em Palmeiras de Goiás, um dia importante. Exatamente, muito importante para o governo federal, o ministério das cidades, investimento aqui de quase 20 milhões de reais, 260 familiares hoje, realizando seus sonhos da casa própria. Aqui também com a gente o ex-prefeito Alberani Marques, que participou disso tudo, deixou tudo encaminhado. Boa tarde Alberani, tudo bem? Boa tarde Marques, boa tarde a todos, Palmeiras e região. É uma alegria Marques, hoje nós estamos aqui entregando mais essas 260 casas, são mais 260 famílias, que se juntam às 480 que já haviam sido entregues aqui em 2016. Ao meu lado o deputado federal Marcos Abrão, que foi presidente da GEAB também, teve participação desde o início da construção do projeto do Residencial. Boa tarde deputado, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Palmeiras. Para mim é uma alegria voltar aqui mais uma vez, para a gente entregar um conjunto de 720 casas. Muito importante esse trabalho que nós começamos lá atrás, quanto presidente da GEAB, junto com o prefeito Alberani, com a Roberta, com várias pessoas que nos ajudaram hoje a concretizar o sonho dessas famílias. Deputado, boa tarde ao vivo para o Palmeiras em Foco. Um dia importante, né? 260 famílias beneficiadas com a moradia. É mais 260 famílias, né Marcos? Para nós é, primeiro, boa tarde a todos. É realmente um momento festivo na cidade de Palmeiras. Aliás, isso tem sido corriqueiro na nossa cidade. De uns anos para cá, os benefícios têm chegado, a cidade crescido, o desenvolvimento cada vez maior. Acesse guiapalmeirasdegoiás.com.br e fique por dentro das novidades. Coloque a sua empresa entre as melhores e mais vistas de Palmeiras.